Oi, oi, tudo bem? Eu sou Rafael Nunes, apaixonado por animais, e esse é mais um vídeo para o nosso canal Conviva Bicho. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a quantidade ideal de areia para o seu gato. É isso mesmo, a quantidade ideal. Por quê? Porque eu considero que não tem quantidade correta, né? Não tem uma quantidade certa ou errada. A quantidade que você vai colocar de areia na caixa de areia depende da necessidade do seu bicho, né? Depende da necessidade do seu animal. Cada animal vai ter uma necessidade, então você vai ter que encontrar qual é a quantidade ideal para o seu aí, tá bom? E aí, para você saber, você vai ter que ir testando. Mas eu trouxe aqui para a gente a areia que eu costumo utilizar, eu vou mostrar aqui para você. E aqui, recomenda, né? No pacote de areia que você compra, seja de sílica ou essa areia natural aqui, aquela marronzinha, ou aquela outra de grão, enfim, qualquer areia na embalagem do produto tem a recomendação de qual que é a quantidade que você deve utilizar, tá? Então aqui, para mim, eu vou tentar aproximar aqui, vamos chegar aqui mais pertinho, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Coloque uma camada da areia em torno de 5 centímetros na bandeja higiênica. Então, para esse produto aqui que eu utilizo, para essa marca, eles recomendam 5 centímetros de areia, né? Vamos ver aqui na prática como que funciona isso? Bom, então vamos ver aqui na prática. Eu vou tirar a caixa de areia daqui de dentro para ficar mais fácil a gente visualizar. Aqui a gente tem... Eu coloquei, na verdade, eu acabei de trocar aqui a nossa. Eu acabei de limpar a caixa de areia. E você pode ver aqui, ó, que está bem rasinha, né? Aqui eu acho que não chega nem a 2 centímetros, como era recomendado ali na embalagem, tá? Eu vou até colocar um pouco mais. Por que que eu vou colocar um pouco mais? Como eu acabei de limpar, como eu falei, eu tirei um pouco de areia e não repus, né? Então, para as minhas gatas aqui, elas não gostam muito que fique muito raso, tá? Então, o ideal é manter a quantidade de areia que o seu gato vai se acostumar. Aquela que ele vai utilizar. A minha aqui, quando fica muito rasa, elas não fazem as fezes, por exemplo, né? Então, eu tenho que colocar um pouco mais de areia, tá? Vou colocar aqui. Eu não vou seguir... Aí, eu acho que assim está bom agora. Vamos espalhar, deixar bem uniforme. Balança, olha lá, ó. Pronto. Então, aqui eu já coloquei bem mais. Desse jeito aqui, com certeza, elas já vão ficar mais à vontade para fazer as fezes, tá? Porque elas conseguem cavar melhor, enterrar, na verdade, né? Quando ela fica muito rasa, elas não conseguem cavar, elas ficam cavando, cavando, cavando. E aí, desiste de fazer, porque elas percebem que não vão conseguir enterrar do jeito que elas queriam, né? Do jeito que ela queria. Então, é legal você colocar um pouquinho mais. Ou ir testando, né? Como eu falei, vai testando. Coloca menos para você tentar economizar e ver se ela usa. Se ela não utilizar, você coloca um pouco mais, até chegar na quantidade ideal para ela. Bom, já que eu estou abaixado, eu vou continuar aqui. Olha aqui quem apareceu. Vem, mamãe. Vem, mamãe bonitinha. Cadê a mamãe bonitinha? Cadê a minha mamãe mais danada, hein? É você, gotosa? É você, mamãe. Você gosta de tapinha nessa bumbunze? Gosta de tapinha. Gosta de tapinha na bumbunze, na bumbunze. Dá tchau, pessoal. Bom, pessoal, então é isso aí. Coloque a quantidade ideal que o seu gato vai se acostumar, como eu já falei. Eu já repeti isso nesse vídeo várias vezes. É justamente por isso, né? Eu acho que não tem aí uma quantidade certa, ok? Então, vai experimentando, vai colocando e vê aí o que o seu gato ou a sua gata prefere, né? Se prefere com mais ou com menos areia. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo aqui do nosso canal Conviva Bicho. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Ajuda bastante aqui no canal a crescer. Seu apoio é muito importante aqui para mim, para me manter motivado e trazer novidades e mais informações para vocês, ok? Deixa aí o seu comentário também se você tiver qualquer dúvida em relação a esse assunto ou qualquer outro assunto aqui que a gente traz aqui no Conviva Bicho, tá? Pode deixar seu comentário e sua sugestão para os próximos vídeos. Então, um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!